Eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar E aí pessoal, que saudade, coloca aqui perto de mim Que saudade de vocês, estamos aqui novamente com um vídeo E como sempre, né, de preferência a Slender Cara, tanto tempo, que saudade, todo mundo abre um abraço Estamos aqui com o nosso convidado especial, dá um abraço também Abraço pra vocês aí Vamos jogar assim, desse jeito Então tá, foi mal Vai, vamos cantar? Vai ABC ABC Então, estamos aqui jogando o jogo Mementes O jogo Mansion Cara, eu tô com muito medo Muito medo mesmo Tipo, fazia tempo que eu não jogue Slender, né? Não sei Que novidade, né? Então Vamos lá Estamos com o nosso amigo aqui Ian Alves E aí, Ian, qual são as suas expectativas? Tomar susto, né? Você vai jogar de Leme, mas pra quê? Pelo Então, mano, a galera Nossa, só o Slender lá já Vamos lá, viu? Hoje eu tô de pente aberto, tá ligado? Ian, o que eu ia dizer Mementes pra você? Quando um gago pede Mementes 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 Que moça Continua aí na bagaça Mementes Deixa eu pensar aqui numa piada aqui Ou então momentos, né? De um gago também M-m-momentos Mementos Então, vamos aqui Vamos continuar Cara, tanto tempo Fazia até... Caramba, pai de graça Fazia quanto tempo que eu não fazia uma vídeo Um vídeo Uma vídeo E hoje a gente volta Com um amigo especial Que é nosso amigo Ian É, o meu amigo também é muito amigo especial O meu Pô, te adoro, velho Te adoro, meu irmão Vamos continuar aqui Vamos lá pro pensamento do dia Pensamento do dia Vem pra cá Que você não tá aparecendo Aí, ó Vamos lá pro pensamento do dia Pô, Manu Coloca aqui Aí, ó Pensamento da dia Do dia É, o pensamento do dia O que... O que é isso? O que que é isso? Dois mogos jogando Slater Não Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não, deixa contar a piada, ó É... O que que é um... Engraçado, viu? Tá bom, tá bom O que é um brinquedo Nenhuma brinca... O que é um brinquedo Nenhuma cadeira Não sei Não sei Uma brincadeira O que que é... O que que é o que, ô Esquece 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 Esquecido Esquecendo de mim Tô confuso Tá confuso? Não Você tá confuso ou confuso? Eu tô confuso Ah? Não, por quê? Porque sim Porque sim Porque não Ah Tô com sede Sede? É Quer água? Não Quer o que? Nada Por que nada? Porque nada é peixe Você gosta de homem? Não Rapa 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 o que? Maçã Maçã Por que maçã? Porque energiló O que energiló? Oxi Por que energiló? Essa ideia Vamos lá Vamos lá que nós estamos de peito aberto Fizendo a cirurgia Fala aí Nós abriu o coração assim Eu abri o coração Estou namorando Estou feliz Beijo, Thaís Te amo muito Olha o amor no ar Olha o amor no ar Olha os coraçãozinhos Eu acabei de voltar Eu acabei de voltar Vou ali esse pedacinho Assim Ah Usando Para mano Você vai pra internet Para mano Nossa Isso foi engraçado Não foi engraçado Vamos lá Vamos lá Ó Ó Vou cantar uma música pra vocês Faz a batida Vai Não sou funkeiro Mas eu tô Não sou funkeiro Mas tô falando Nessa rima então Quero que todos os funkeiros A gente não sabe pra ser funkeiro Graças a Deus Eu sou roqueiro E sou em mim Olha só o piano pra tocar Não Pra cantar Subprevisa Ah mas eu esqueci Ó Pera aí Vamo simbora Forró da paçoca Vai 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 Eu quero ver Tu me chama de amendoim Eu quero ver Tu me chama de amendoim Você nem me procurou Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver Tu me chama de amendoim Eu quero ver Tu me chama de amendoim Chega Meu Deus Tô assustado Cada dia mais Uas Piorno Amor A Lúcifor Não Ó música Rá De rã Não Não Rá De rã Ré Ré De receba Rú De rua Rá 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 Rú 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 Tá amarrado Isso aí Silencioso Pessoal Posso cantar uma piada? Não Então Vou cantar uma piada Pra vocês É O sujeito Mikael Que piada Foda O sujeito Foi Pescar Aí ele chegou No rio Perguntou pro cara Perguntou pro cara Ele viu lá Pescaria Aí ele perguntou pro cara Ah mano O Slender nasce Não viu não Aí o cara Perguntou pro cara O cara Perguntou O cara foi na pesca E perguntou Aqui Aqui é que se pesca Então aqui tem peixe O cara falou assim Mano Cala a boca Se não tivesse Se não tivesse peixe Não estaria escrito Pescaria Oxi Você vê aquela foto Do Do Kaique Depois você põe aí no vídeo Pra as pessoas verem Ah não Não põe não Tá bem Kaique Tá assustado Kaique Parece o É o filho do Confuso Sobrinho Vou contar Ó Eu vou contar uma piada Corta Corta pra mim Pode me dar imagens Imagens impressionantes De eu jogar no Slender Você acha Por que eu estou falando isso Pode me corrigir Se eu estiver errado O cara quebra Minha alegria Lá Aparecendo Meu raciocínio Pode me dar imagens Corta pra mim Aqui comandante Ai caramba Corta pra mim Aqui comandante Hamilton Pode cortar aqui Corta pra cá Corta pra lá Cadê, cadê Eu tô perdido Aqui Pode me dar imagens Se eu estiver errado Pode me corrigir Se eu estiver Tá confuso? Pode me corrigir Se eu estiver confuso Errado Porque tamo aqui Tamo jogando Gol Vamos lá Pode me dar imagens Já, já, já vou Então tamo aqui Tamo legal Tamo legal Mas tamo legal Essa foi Lá não Prazer Renato Cheiroso Por que que você gosta de flor? Que pena Que pena Porque eu sou floriano Oi Ian, você gosta Você gosta Ai Ian, você gosta de peixe? Não Prazer Moleque pira É Micael Vou Você gosta de E aí pessoal De Dá um Pira Foma Lá Seu pai É O que que isso? Ah, vai cagar Espero E aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado Estejam gostando Acabou? Vai mal Quadruco Vamos ver se eu tô Tô dando um recado Pessoal Entendeu? Não 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 entendi não Colocou um joinha Entendeu? É, curtir no Face E valeu Hoje eu não teve medo Tchau, tchau Valeu Até a próxima Fui Parede da joia